Meus amigos, atendendo a um pedido que vocês me fizeram, hoje nós vamos falar um pouco sobre teatro. E eu vou apresentar para vocês as minhas cinco peças favoritas. Foi realmente muito difícil escolher, porque eu gosto muito de teatro, mas eu acabei adotando aqui alguns critérios que eu vou explicar em geral para vocês. Em primeiro lugar, eu admiro em especial o teatro clássico, e eu acho que é essencial que uma peça esteja, em primeiro lugar, em versos. Eu não gosto muito do teatro em prosa, por mais que duas dessas peças aqui sejam peças gregas antigas, e que quando são traduzidas, elas são geralmente colocadas em prosa, até porque a poética clássica, antiga, grega e romana, ela não era feita da mesma forma, não existia rima, não existia métrica, então não é exatamente a mesma coisa, mas o discurso é claramente poético, percebe-se que é poesia, principalmente pelo ritmo. Mas também a regra, a famosa regra das três unidades, que confere dramaticidade, que confere mais peso às obras. É muito importante que uma obra dramática tenha unidade de tempo, lugar e ação. Se as ações não têm um clímax, e um clímax único, elas vão se dispersar, e o efeito da catarse se perde. Aquela purificação que Aristóteles descreve na sua poética, porque passa a alma, quando a pessoa está diante de uma obra de teatro, ela se perde um pouco, se você não tiver essas unidades. Por exemplo, uma peça que eu ia colocar aqui, que eu desisti, foi a peça Horras, de Pierre Cornet, porque ela tem dois clímax. Tem um momento em que, da batalha dos três Horácios, do clã dos Horácios, contra os guerreiros de Alba Longa, e o segundo clímax, que é a parte propriamente trágica, é o momento em que o Horácio mais novo, o sobrevivente, vai assassinar a própria irmã. Então, ela perde um pouco da sua dramatização. É uma peça excelente, maravilhosa, que eu adorei ter lido. É uma das grandes peças da humanidade, mas ela perde um pouco do seu efeito dramático, da força como peça propriamente teatral. Existe isso também. Existem peças que têm uma poesia muito bonita, que têm reflexões muito bonitas, mas enquanto teatro, elas não são tão boas. Existe o fenômeno propriamente dramático. E é isso que eu tenho em mente aqui. Então, essa regra das três unidades é muito importante. É importante a verossimilhança, que não se deve confundir com o realismo. É claro, boa parte das peças, ainda mais de temática clássica, elas vão trazer imagens de deuses, elas vão trazer imagens de fantasia, etc. Mas nada disso faz com que elas deixem de ser verossímilhas sob esse ponto de vista dramático específico. As ações humanas fazem sentido. Por exemplo, a catarse e a própria verossimilhança se perde na peça A Loucura de Hércules, de um Sêneca, que é uma peça muito bonita, mas que você não tem ali o terror e piedade que são inspirados pelo momento trágico, porque Hércules vai matar a sua esposa, Mégora, e os seus filhos num acesso de loucura. Então, ele não tem culpa de nada. Então, cadê ali a purificação da culpa? Cadê aquela mistura de terror e piedade? Porque é o seguinte, uma peça de teatro, se o personagem, o protagonista... Eu falo de tragédias aqui, tá, gente? Porque, pra mim, o bom teatro é tragédia. Eu sei que comédias podem ser muito boas também, adoro Molière, por exemplo, mas a comédia é um tipo inferior de teatro. Desculpem as pessoas aqui que são admiradoras de comédias, que vão aqui a querer me crucificar, mas não dá. A comédia, ela corrige os costumes, a comédia, ela serve pra educar as pessoas em relação às mazelas da sociedade, mas é uma função mais baixa. Os grandes dramas humanos estão na tragédia. Esse é o grande teatro. Isso é fácil de reconhecer. E a experiência da catarse é a principal que acontece no teatro. E, na verdade, no cinema também. Um bom filme vai reproduzir a mesma coisa, vai ter o mesmo efeito. Então, é muito importante que exista um protagonista que, ao mesmo tempo, não é totalmente inocente, porque se ele fosse totalmente inocente, o seu destino trágico vai causar só revolta. Você vai ficar revoltado. E ele não poderia ser totalmente culpado, porque se ele for um crápula, quando ele tiver o seu destino trágico, você vai ficar feliz, você vai aplaudir. Ah, que bom, finalmente. Não pode ser assim. Então, é preciso que haja uma espécie de culpa original, que causa a sua desgraça, mas que ele também, você o compreenda. Você compreende as suas ações. Você sabe que ele é humano, que ele comete aqueles erros por fraqueza humana. Então, isso é que gera essa empatia que está na raiz da catarse. E você se identifica com aquilo. Então, esses são os critérios principais que eu usei. Vamos às cinco peças. A primeira delas é Édipo Rei de Sófocres. É claro que eu ia levar em consideração o juízo que Aristóteles faz sobre essa obra, que ele considera a maior. E, de fato, é uma das melhores peças já escritas. Ela vai mostrar o destino. Acho que todos vocês já conhecem um enredo de Édipo, que vai assassinar o próprio pai e vai se casar com a própria mãe. E esse destino já seria profetizado anteriormente. Existe uma série de interpretações que são feitas dessa obra. Alguns vão dar uma interpretação algo mística, esotérica, simbólica, que para esses efeitos aqui não me interessam muito. Mas que também tem a sua utilidade. E outros que vão fazer a clássica interpretação psicanalítica, a interpretação de Freud, que aí realmente já entra para as raias do absurdo. Mas que, de fato, existe uma penetração muito profunda na psique humana e nas motivações humanas nessa peça, motivo pelo qual eu escolhi colocá-la aqui. Eu pensei também em colocar peças que eu até mencionei, a loucura de Hércules, só que falta esse elemento propriamente catártico. Já Édipo tem a sua culpa original, o assassinato do pai. Ele não sabia que era seu pai, mas ele matou um homem. Então, no momento em que a profecia se revela e que ele identifica onde estava aquele erro, mas ele também se arrepende profundamente, nós nos identificamos com ele. Nós percebemos que ele tem uma culpa original, mas que, de certa maneira, essa culpa também é nossa. Nós percebemos que nós poderíamos fazer o que ele fez. E é aí que está realmente a força desse tipo de peça. A segunda peça que eu escolhi foi a peça Catão, de Joseph Edison, também de temática clássica, embora essa tenha sido escrita no início do século XVIII. Edison é um dos melhores dramaturgos britânicos, é um dos melhores dramaturgos de todos os tempos, a meu ver. Só que, infelizmente, no Brasil ele não é muito conhecido. Eu acho que essa peça sequer foi traduzida. Eu acho que Edison nunca foi traduzido no Brasil. Essas coisas não chegam no Brasil hoje em dia, é horrível isso. Mas é uma peça clássica, escrita em versos sublimes, que vai contar a história de Catão de Útica. A história não, o seu fim. O seu fim trágico, que é profundamente comovente. Ele foi um grande senador romano, existiu historicamente, e que vai viver o ocaso da República Romana, no período da Guerra Civil movida por Júlio César. E ele vai ser um defensor de Pompeu, do lado vencido. E depois que Pompeu é vencido, e é morto no Egito, ele vai se tornar o último baluarte de resistência da República Romana. Ele vai se aliar ao rei Juba, que é o rei da Numidia, uma região no norte da África. E vai estabelecer a sua resistência no local onde fica a atual Tunísia. E depois de derrotado, ele vai resolver cometer suicídio. Só que essa peça se passa nos seus últimos dias, no momento em que ele já considera o suicídio. E a vitória de Júlio César é iminente, a sua vinda triunfal é iminente. E ele discute se deve se render, se deve lutar até o fim, se deve se matar. E vai mostrando às pessoas em torno dele, os seus conselheiros e os seus grandes dramas morais. Existe uma conspiração ali dentro, do senador Semprônio, que tenta vendê-lo para Júlio César e tenta colocar o rei Juba contra o senador Catão. Mas ele é fiel, é leal a Catão e não aceita participar da conspiração. Mostra também os dramas amorosos dos seus filhos. Os seus dois filhos são apaixonados pela mesma mulher. Então, é uma obra que mostra dramas morais. Alguns mais baixos, mais pessoais e outros grandes dramas políticos. Mas todos eles envolvem, e aí é outro tipo de peça de teatro que eu acho também maravilhosa, são aqueles que não mostram os sofrimentos de alguém que tem uma culpa original, mas que mostram as grandes decisões morais de espíritos mais elevados, que precisam passar por uma purificação, para compreender qual é o curso que as suas ações devem tomar. É claro que a ação final de Jair de Zé Sêneca, esses romanos gostavam muito de se suicidar, mas a ação final de Catão foi reprovável. Ainda mais como católico, eu jamais poderia aprovar que uma pessoa cometer suicídio, é um ato moralmente gravíssimo, mas que não foi cometido por desespero ou por fraqueza. Embora fosse um erro, subjetivamente, ele mostra uma decisão irrevogável de não aceitar a tirania de Júlio César e de permanecer leal ao espírito romano tradicional, ao espírito da república que ele serviu a vida inteira. Então, é um amor cívico e, de certa forma, um amor a si mesmo também. É um tipo diferente de sacrifício e que não deixa de ter a sua beleza. E as decisões, as discussões muito profundas que esses personagens têm mostram até que ponto uma decisão moral pode ser levada. E eu acho essa peça sensacional justamente por conta disso. A terceira peça que eu decidi colocar aqui é uma outra peça clássica grego-antiga, essa de Eurípedes, que foi um dos grandes inspiradores do teatro, que é o que eu mais amo, que é o teatro clássico francês. A maioria das pessoas conhecem a peça, infelizmente, uma das mais falhas de Eurípedes, que é Medéia, justamente porque é a peça mais pesada, por assim dizer, mais carregada, com homicídios horríveis. mas ela é falha. Eurípedes, ele tende a colocar em ação um procedimento que é chamado de Deus Ex Machina. Ele acaba por criar soluções mágicas, soluções fantásticas, que tiram um pouco do patos, que tiram um pouco da força dramática das suas obras. Mas eu o considero, ainda assim, como dramaturgo, mais refinado e ainda melhor do que Sófocos. Eurípedes é uma preferência minha. E para mim, a sua melhor peça é Ifigênia em Aulide, ou em Aulis, como alguns traduzem, que é a história do sacrifício de Ifigênia por parte do rei Agamemnon. Agamemnon, quando quer invadir Troia, para vingar a honra do seu irmão, Menelau, que teve a sua esposa raptada por pares, Helena de Troia, ele não queria vingar o irmão, ele queria poder, ele queria conquistar a Troia, mas era um homem de altas considerações morais. E ele vai confrontar o seu interesse e que, em parte, na religião grega, se misturava à piedade, ele precisava colocar as suas tropas sob a proteção dos deuses. Então, ele tinha que oferecer o sacrifício de uma filha sua. Então, ele levou a sua filha Ifigênia para ser morta, filha essa que considerava já se casar e tudo isso é colocado na peça, a sua tristeza quando ela descobre que vai ser sacrificada, o desejo de Aquiles de defendê-la do sacrifício e o desejo de Aquiles de convencer Agamemnon de que ele comete um erro sacrificando a filha, mas também as considerações morais de uma religião em particular, ou seja, de uma religião pagã que, sim, ele, por dever de piedade, uma piedade torta, é claro, ele buscava obedecer aos deuses contra o seu sentimento, mas também isso é confrontado a um sentido mais profundo de humanidade, a um sentido moral mais universal, humano, que Eurípides, por mais que fosse pagão também, soube reconhecer. então, ele reconheceu ali que, de certa maneira, certos deveres da comunidade, certos deveres da sociedade, às vezes se opõem a deveres da humanidade, e esse é o drama mais profundo dessa peça, a luta entre diversos personagens, Aquiles, Menelau, Agamemnon, a própria Ifigênia, que tentam convencer uns aos outros de qual a melhor ação que deve ser tomada, sacrificar ou não Ifigênia aos deuses, e eles decidem sacrificá-la. Só que, aí vem Eurípides, no seu momento de Deus ex-máquina, ele resolve, e no final da peça, alguns dizem que esse final é apócrifo, que não é dele, ele coloca que, na verdade, pôs-se um animal, e que Ifigênia não foi sacrificada. Isso deu origem à continuação dessa peça, que é Ifigênia em Taurida, que, aí existem inúmeras versões, existe até uma versão de ópera, que é maravilhosa, aqueles que gostam de ópera, eu recomendo a ópera de Gluck, e Ifigênia Antorrida, que vai contar a continuação dessa história de Ifigênia, em que ela se encontra com o irmão Orestes, que é protagonista também de outra tragédia, aliás, de outras tragédias, muitas. quem aprecia também o teatro francês, recomendo a peça Andromaque de Racine, que vai contar também o drama que Orestes vai viver no seu amor por Hermione, que era prometida de Pirro, filho de Aquiles, que, por sua vez, era apaixonado ou obcecado, um amor doentio, pela viúva de Heitor, Andromaque, e ameaçava matar o seu filho. Então, essas grandes histórias gregas, a história da Guerra de Troia, a história de Hércules, a história dos conflitos entre os deuses, elas vão dar origem a inúmeras, inúmeras peças de teatro, poemas épicos, poemas líricos, óperas. Conhecer a mitologia clássica, gente, é muito importante. A pessoa que não entende a mitologia greco-romana, ela nunca vai ter uma facilidade de compreender a literatura e as artes em geral, às vezes até a pintura, a arquitetura, a quantidade de referências clássicas que existem nas artes que têm valor, é muito grande. Então, essa peça é maravilhosa, simplesmente maravilhosa, eu recomendo a todos vocês. A quarta peça que eu decidi pôr nessa lista, que é a segunda colocada, estou indo da quinta para a primeira, a segunda colocada é uma peça francesa, é uma peça de Corneille, Pierre Corneille, que é um dos grandes dramaturgos do classicismo francês, e a sua tragédia Polyeuct. Polyeuct é uma tragédia cristã, que vai contar a história de um mártir que realmente existiu, chamado São Polyeucto, era um santo armênio, que é muito pouco conhecido, pouco se sabe sobre a vida dele, a não ser uma narrativa bastante breve, mas que vai ser posta em teatro, posta em peça, em versos também, por Corneille. Esse santo vai conseguir converter a sua família inteira, com base no seu exemplo. Ele viveu no tempo do imperador Décio, que foi um grande perseguidor dos cristãos, e ele vai se converter, vai ser batizado por um amigo, justamente no momento em que essa perseguição chega ao território armênio. ele é casado com uma patrícia romana, filha do governador local, e ele é o rei, entre aspas, é o principal homem da nobreza, que era tido mais ou menos como uma espécie de rei na Armênia, mas é um rei deposto, ele tinha uma função meramente cerimonial, etc., mas eram as duas autoridades ali, e, portanto, como uma espécie de acordo, houve esse casamento da filha do governador, com Poliúcto, só que ela já tinha tido um romance anterior, ela foi apaixonada por um guerreiro romano, e tinha tido seu romance proibido pelo pai dela, que não aceitava que uma moça da mais alta nobreza romana se casasse com um réle soldado comum, e, desesperado, esse soldado foi lutar nas guerras de Décio, e, supostamente, teria morrido em combate. Só que, um tempo depois, quando ela já estava casada com o Poliúcto, esse soldado reaparece, e, na verdade, descobriu-se que ele morreu, cheio, ele quase morreu, cheio de glórias militares, e, durante o seu, as suas cerimônias fúnebres, ele teria aparecido, ele sobreviveu, e foi tratado pelo rei derrotado, pelos romanos, e, finalmente, volta a Roma, e é abraçado e recebido pelo imperador na sua corte, e passa a ter uma consideração em Roma maior ainda do que a do governador da Armênia. Então, aquele homem que o governador da Armênia tinha proibido que a sua filha se casasse por ser um réle soldado, vai passar a ser considerado como um grande patrício romano, mais importante ainda do que o atual marido da sua filha. E isso vai criar um medo muito grande neles dois, em pai e filha, de que esse homem quisesse se vingar de alguma maneira, da sua paixão ter sido traída. Então, existem cenas muito bonitas de diálogos em que considerações da mais alta nobreza também. Cornéi gostava de fazer isso, ele pegava as grandes considerações morais da honra, do valor, do sangue também, do valor do guerreiro romano, tudo isso é levado em consideração por ele. Ao mesmo tempo que ele reconstitui algo da nobreza romana, ao mesmo tempo ele coloca isso em estilo francês. Uma mistura sensacional. todas as peças de Cornéi tem um pouco disso, tem um pouco dessa nobreza romana que ele enxerta com um estilo francês, do classicismo francês, aqueles versos mais doces, mas que tem algo de viril também, e não a languidez de um racine. Então, vai haver um encontro também entre essa moça, a esposa de Apoliocto e o seu ex-amante, e esse encontro é muito triste, é um diálogo muito bonito, em que esse homem mostra que, muito longe de se vingar, ele tinha as mais altas considerações morais, mas com medo de desagradá-lo, o pai da moça vai decidir imolar o seu próprio genro, vai decidir matá-lo, quando ele se converte, se torna cristão, por medo de desagradar ao homem que ele achava que queria se vingar dele. E, portanto, Apoliocto morre como mártir, morre afirmando até o fim a fé cristã e rezando pela conversão do seu sogro e da sua esposa, que em seguida se convertem na peça. E a cena da conversão é realmente muito bonita e condiz com a realidade, realmente o testemunho, o sangue de mártires e a semente de cristãos. Então, a história termina com o arrependimento do pai da moça e a sua conversão, a conversão também da esposa de Apoliocto e um discurso que mostra que o Severo, que é o homem que tinha sido amante da esposa de Apoliocto, se não se converteu ainda, pode se converter em breve e se dispõe a ser uma espécie de protetor dos cristãos. Então, é uma peça muito virtuosa, que mostra altíssimas considerações morais e que tem um valor dramático de altíssimo nível. Uma das melhores peças que eu li na minha vida. Eu a coloquei em segundo lugar que não é à toa, realmente é maravilhosa. E a primeira peça, eu acho que vocês já devem imaginar, que é de Racine, que é a peça Fedra. Ela vai mostrar a paixão de Fedra, que foi a segunda esposa de Teseu, pelo filho de Teseu com a sua primeira esposa, que é Hipólito. Esse amor não vai ser correspondido. Hipólito é muito mais jovem que Fedra. Fedra é a sua madrasta. E ele é apaixonado por uma prisioneira política do pai. Então, você tem ali uma trama amorosa bastante complexa. Teseu vai buscar o seu amigo Pirito, que se perdeu no Hades, nos infernos, e ele vai resgatá-lo dos infernos. e enquanto ele faz isso, ele vai ser tido por morto. Ninguém sabe onde ele está e no momento em que ele é tido por morto, Fedra, influenciada pela sua criada, Enone, vai se sentir autorizada a declarar sua paixão pelo seu enteado Hipólito. E Hipólito vai ficar horrorizado com aquilo, escandalizado com essa paixão, mas por uma espécie de respeito, não só ela, mas a figura do próprio pai que ele crê falecido, ele vai silenciar, ele não vai falar nada a respeito do que aconteceu e aparentemente a história fica aí por isso mesmo. Só que descobre-se que Teseu não morreu, Teseu volta dos infernos, ele não consegue resgatar o amigo, mas os deuses permitem que ele retorne. E ali, quando ele chega em casa, ele vê uma cena terrível, a sua esposa fugindo do seu filho, os dois sem palavras, pálidos, apavorados, sem saber o que dizer em silêncio e ele vai começar a desconfiar do que poderia ter acontecido. E é então que a criada de fé da Enone tem a ideia estúpida de dizer, de denunciar Hipólito, vai dizer que ele tentou violar, estuprar a sua madrasta, Fedra. E Teseu vai amaldiçoar o filho e vai pedir ao deus Netuno, que devia favores a ele, que mate o seu filho. E no momento em que ele exila Hipólito e que Hipólito vai embora da ilha de Trezena, onde se passa a história, um monstro marinho aparece e despedaça Hipólito. Ele é morto de uma forma terrível. E Racine ainda tem a delicadeza de não mostrar diretamente a cena no palco, mas de fazer com que o tutor de Hipólito narre o que aconteceu ao próprio Teseu. Isso é um respeito à delicadeza do espectador e ele não quer que cenas bruscas de violência atrapalhem o efeito propriamente dramático da peça. Isso é maravilhoso. É a técnica do Ré-Si francês. É a técnica do relato que eles chamam. E nesse momento Fedra vai se arrepender amargamente da sua ação e vai decidir cometer suicídio. No momento em que ela toma veneno e enquanto o veneno faz efeito ela vai num dos poemas mais bonitos já compostos em língua francesa vai confessar tudo o que aconteceu realmente a Teseu. Enquanto o veneno fazia efeito e ela ia morrendo ela confessa a paixão proibida a paixão incestuosa que ela tinha por Hipólito confessa que ela permitiu que a criada inventasse que Hipólito tentou estuprá-la e fala no final que os céus finalmente vão poder estar mais puros novamente porque vão estar livres dos olhos dela que sujavam o céu. Uma das coisas mais bonitas que já foram escritas na língua francesa em toda a poesia em todo o teatro universal. Então está aí essa é a peça pra mim a maior peça de todos os tempos Fedra de Racine Racine é o maior dos dramaturgos e o classicismo francês levou o teatro universal a meu ver ao seu ápice e pegou toda a herança clássica aquilo que existia de maravilhoso no teatro grego em parte romano mas principalmente grego e transformou isso naquilo que existe de mais sublime na poética francesa e na dramaturgia universal.